Opa! Hoje eu tô de volta pra gente testar o Vegeta na única equipe que provavelmente ele vai apresentar algum potencial Fala aí pessoal, eu já tô na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends E é o seguinte, tô voltando rapaziada, novamente com a série, com a saga né, do Vegeta Zenkai E bom, estamos aqui, como eu prometi pra vocês, com o Monopurpo com 544 buffs de Zenkai Então ele tá recebendo buff de Zenkai dele mesmo, um do Zamasu, que dá buff pra Roshu God Ki Dois do Vegeta e do Goku, que dão buff aí pra Roshu Saiyajin, quatro Então, quatro buffs de Zenkai, se não for o suficiente pra deixar ele forte, não tem como deixar ele forte Eu vi alguns vídeos, na verdade, nesse estilo e, situacionalmente, ele causou um dano legal Só que não foi todas as vezes, então acho que nem isso daqui vai conseguir, digamos que, resolver esse problema Até os meus melhores equipamentos que eu tinha pra colocar nele, eu coloquei Eu vou trocar esse daqui de God Ki, não se preocupem E, mano, eu espero que dê algum resultado Porque se não der, vai ser meio triste Não tem muito o que a gente comentar O que eu mais quero testar aqui é a nulificação de Endurance O bom é que ele vai conseguir nulificar Endurance O Vegeta e os Blue Boys também São os três que eu vou utilizar Eu ia usar ele com o suporte, mas como o meu tá com pouca estrela e tal Eu ia usar com o Vegeta que tira o RR, mas o meu também tá com pouca estrela Então a equipe não ia ficar legal Eu decidi usar o Monopurple com o Blue Boys, mesmo sem suporte Vamos ver o que vai dar Tanto os Blue Boys quanto o Vegeta também tem o potencial legal de combar bem aí Então acho que dá pra conseguir uns combos legais aí Uns combos longos, pelo menos, com esses personagens Eu quero ver o que vai acontecer Claro, a gente tem também a questão ali do Switch Então tem uma cor a mais, digamos assim Então dá pra proteger aí dos amarelos Eu espero que dê bom, não sei o que vai acontecer Bora ver A expectativa tá lá embaixo Vai subir um pouquinho Fusãozinha padrão sem o Kotoko O que é até bom pra gente Por não ter aquele suporte Ele vai tancar um pouquinho menos Eita, etc Cover a gente já não tem mais Fiz merda Nossa Parabéns Jota Perdi a primeira tranca do Vegeta É isso, moleque Colocar o Vegeta pra tancar um pouquinho mais O Vegeta a gente já viu que não tanca É, perdemos todas as cartas Opa Mudou certo Eu deveria ter feito isso Podia ter colocado o Vegeta Será que eu consigo trancar? Veremos Aí eu levo Nossa Aí eu fiz merda É, perdemos as duas trancas E ainda perdi a ult Ah não Tô moscando Dropou de novo, hein Agora eu não sei Tá, tudo certo Tem a velocidade de puxar a carta É, que não adiantou de nada Bosta, eu vou colocar os Blue Boys Não quero perder mais vida ainda do Vegeta Entende, meu É isso Eu acho que não dropou Espero que não Talvez tenha dropado Mas, mano Ah, era Meio óbvio Ahn Não Ok Certo Vou perder o RR Mas vamos ver o dano Será que leva, mano? Dano neutro Eu acho que não Mesmo na Monopurple Olha, por pouco Mas Porra Ah, pegou bem Ok Acho que é melhor Deixar os Blue Boys Vou mandar especial skill Vai Só manda strike Blast Vai que acerta Minha especial skill Ele vai mandar strike Vamos aí Vamos aí Vamos aí Certo Dropei Fiz certo também O Vegeta talvez leve É melhor eu garantir a kill Porque É Ele ia colocar um cover E é isso Eu não tô com muita confiança pra dropar Além de eu tá com as mãos congeladas É como é disso Eu não sei jogar sem lag mais E tá muito sem lag Eu não conseguiria fazer isso daqui Mas nem ferrando, cara Em uma partida, digamos que normal Ok Levamos Tá trancado O que é que eu fiz? Meu Deus, mano Parabéns, Jota Olha O dano não tá de todo ruim, não Ele vai fazer Colocar o Vegeta A gente vai tancar mais Não vou perder o Vegeta também Melhor ter a vantagem numérica, tá ligado? Apesar de eu ter certeza que ele tem outra RR Ai Não tem muito o que ele fazer Estrique Será que leva? Eu acho que leva, cara Deixa com um de vida, pelo menos É, deixa assim Tranquilo É, mano Perdemos as trancas No dano Ele não foi tão absurdo Mas Tá melhor do que na outra equipe Tipo, ainda Mesmo sem eu utilizar ele da forma correta Mosquei bastante ali Perdi as trancas rápido Na ult até que foi mais ou menos E nos ataques normais Nos strikes, pelo menos Até que deu um dano melhor do que o vídeo de ontem Eu imaginei que ele não fosse usar os personagens verdes Que ele tinha Por motivos de Tranca e Monopurple Não tem muito o que fazer não, hein Olha, o dano não tá ruim pra caralho Ah, vamos ver, vai É nóis Horroroso Péssimo Horrível Horripilante Os Blue Boys dando muito mais dano, mano Nero E aí Horrível 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 E aí, que ele desistiu? Eu acho que sim Só o Vegeta bagaçou o time inteiro Ele falou, não, perdi pro Vegeta, eu não vou não, mano Não, ele não desistiu Então vamos ver o dano Aí, vai destruir todas as cartas, tá trancado É, o combo completo Vamos ver quanto que vai arrancar Logicamente que vai levar Isso daqui deve, talvez, algo em torno de um milhão, não sei Acho que não chegou um milhão, não Três milhões do combo completo É, desistiu, aparentemente Então vamos aí, né Vamos ver o dano que ele causa É muito pouco, mano Olha o Blast, vamos ver o Blast Ridículo Tá ok, né É, só tá metendo louco Enfim, essa daqui deu pra utilizar ele Esse daqui não economizou nos amarelos Que não necessariamente é tão ruim pra gente Ai, essa tá bem mais lagada que as outras Ai, ok Tem velocidade pra puxar a carta Sei lá, tô com medo desse Godita Ele tem o Special Move Aí vai acabar com todo mundo, tá ligado Ô, lixo Ele vai colocar o Vegeta, né O Godita, quer dizer Vamos ver, né Mas aqui não coloca Não colocou Ok Mas a gente já tá sem a velocidade de puxar a carta Vai me dar com o Special Move Espero que não Ainda bem Me arrancar uma quantidade de vida legal Nossa Deu vale do lag É isso, moleque Será que eu fiz a escolha certa, mano É, os Bluebys não vão tankar tanto quanto ele De qualquer forma Ok Oxi Metei este o louco, hein Se eu der muita sorte Ele puxa a carta o suficiente pra RR Ah, eu não vou dar sorte Logicamente que eu não vou dar sorte É o Vegeta É, contra os amarelos Não tá interessante na situação, hein E aí É, ele vai ficar aqui Ah, não Cai Cai no bait Foi Vala, 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 vala É vala, moleque Será? Melhor você ter feito os strikes direto, hein Não vai vala, não Eu acho que o Vegeta tanca Eu acho Espero Porque foi Garotiei aqui Porque ele tava fazendo É, atrasando um pouquinho a esquiva, tá ligado Eu falei, pô, vai atrasar de novo Nossa Vou com o Tanca sim, pô Como ele tá fazendo Antes do RR, no caso E aí Deu certo Primeira vez que eu tentei fazer esse Teclezinho pra Vegeta, puxa a carta Não vai puxar não Palhaçada, velho Mó coda, vai puxar a carta e não mata, tá ligado Primeira vez que eu tento fazer esse tecle Com uma esquiva só e já atacar direto Ele consegue fazer outro, nossa senhora Personagem realmente acima da, meu Deus Mano, por que, Vegeta, por que Por que Ai, meu Deus, mano Não, não dá, não dá Meu Deus Não faz isso não, Vegeta Ele fez isso, eu perdi, eu perdi Por causa dele Ele ainda tem a esquiva, velho Que loucura É, agora deu Ah, era Vegeta, né Mano, foi igual o 13 Partidas pontuais Danos pontuais que eu precisava Que no caso fosse dano da Kefla Não deu, tá ligado Então, tipo Fez o meu erro custar mais, tá ligado Qualquer outro personagem Conseguiria levar E eu tentei testar com ele Se eu tivesse colocado os Blue Boys Eu teria levado a Kefla tranquilo Mas não foi o caso Aí, mano O errinho lá que eu dei de presente Digamos assim O combo que eu dei de presente Pro Já acabou a tranca Legal Vai tankar É, na Monopurple não tem Qualquer personagem vai tankar, tá ligado Ele tá fazendo a jogada certa Depois de uma jogada errada Vocês querem ver Eu tentar fazer a mesma jogada Que ele dá certo Vou tentar Eu vou Deu certo ainda Vamos ver Eu acho que não vai matar De novo Com toda a destruição de cartas Monopurple Blue Boys tá 7 estrelas Quer ver que não vai Não, meu Deus Não adianta Não adianta Ele não causa dano Ele não causa dano Por que, Jesus? Por que, mano? Ah, velho Dá uma palhaçada isso É palhaçada isso Não é possível, não Ah, tentei fazer o strike Não deu Tá mais lagada do que as outras Tá com mais delay Mas, putz Eu falo, rapaziada Quando a Bandai quer Ela simplesmente resolve, mano Vocês tão vendo a diferença Dos últimos vídeos Da última temporada pra essa? Não dá Tipo, é ridículo Porque basicamente não tem lag, mano As partidas mais lagadas Não tão tão lagadas Podia tomar uma RR aqui Brincando, hein? Aí também não, né? Aí também não, meu querido Musquei, mas Capaz de não levar no strike Aquela GG Foi pra vala essa bosta A partida mais feia da história do canal É com esse Vegeta, tá ligado? Joguei mal de novo Tá, vamos Vamos jogar direitinho Nossa Que bosta Ah, eu joguei mal Nossa, olha o dano Não tem dano Olha o dano Que dano Não tem É isso Vai tirar os buffs Ok Não vai tirar tanta vida Só que eu só tô com strike, mano Já outro problema aí Como eu só tô com strike Não tem como eu mandar um long range Bom de verdade, tá ligado? Eu tô Acabo que eu tô me complicando muito E ele tá caindo no Eu sei, então Pronto Aí, não vou esquivar duas vezes Ele tentou Acho que ele ia tentar dar o soquinho de novo Só strike, ele vai acertar Ai, meu Deus Não Eu não tô com sorte hoje, não E ele não ataca Ele não quer tomar perfect vent Aí, eu achei que ele ia Atacar e fiz isso Ótimo Ai, não me dá De novo, Jota De novo isso, cara Ah, de novo eu caí nisso Meu Deus, ele não joga bem Eu tô jogando pior ainda Ah, fica difícil Nossa, achei que ia levar ainda Ah, como aí Será que dá pra virar? Será que dá pra virar? Falando que ele não joga bem, mano Mas Eu tô jogando pior Especial move, será? Tem, claro que tem Ok É isso, Jota? Pô, finalmente Mano Deu sorte não Ele vai acertar de novo Se ele acertasse Eu dava forfeit Eu dava vitória pra ele O cara tá inspirado, tá ligado Tá dando tudo certo pra ele Mano Não 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 dá certo não É Não dá muito certo É muito situacional Tá ligado? Então, tipo Por exemplo Claro Se você jogar direitinho Funciona Como vocês viram Em uma partida Eu joguei certo Joguei de boa Não cometi tantos erros Não dei tantas brechas Usei ele da forma certa E até que ele Deu um dano legal Mas, tipo Em situações que, por exemplo Você pode acabar errando mais Ou, mano Faltando muito pouco Pra você dar o dano Qualquer erro que você tiver cometido antes Vai ser muito mais caro Tá ligado? Por exemplo A partida que eu perdi o Vegeta Eu teria ganho tranquilamente Se eu tivesse conseguido Levar a Kefla com o Vegeta Claro Em uma situação normal Provavelmente eu trocaria Pros Blue Boys E aí faria os ataques Tudo mais e tal Então, tipo É Numa situação normal Como eu disse Ok Só que, tipo Se você precisar Do dano do Vegeta Muito provavelmente Ele vai te deixar na mão Como vocês viram aqui Tentei dar vários 8 kills Não consegui Simplesmente não adianta Nem o acúmulo de dano Da ultimate dele Numa Monopurple Com 4 buffs de Zenkai Consegue tornar ele útil Então, tipo Cara A melhor das situações É você tentar replicar Essa equipe Com o seu Vegeta Que tiver, mano 14 estrelas 13 estrelas Pelo menos, mano Pelo menos umas 11 Eu acho que Até que dá pra ficar de boa 11 não 12, na verdade, né 11 11 Na verdade, 11 11 até que vai Porque ele já vai estar Com o penúltimo buff De status ali Cara, mas ainda assim É, decepcionou novamente Cara, é triste A Bandai cagar um personagem Tão legal como esse, mano Um personagem que Ela é muito foda de jogar Na época A tranca dele era muito boa As habilidades dele Cara, o kit dele é bom Ele só precisava de dano Era só isso A Bandai não precisava fazer nada Dava um dano fixo Pra ele de 80 a 100% Mano, ele ia ficar ótimo Tá ligado Não precisava mexer em mais nada Tanto que as habilidades Que a Bandai colocou novas Aí não fizeram tanta diferença E as habilidades Que continuavam Que eram boas Antes continuaram boas Tá ligado Mas sem dano Não vai adiantar Enfim, rapaziada É basicamente esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Passei mal Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima